Vou fazer de uma maneira mais inteligente né, usar a galera de choque como galera de choque, então só vão ir para cima quando esses caras chegarem perto. Eu entendo! Entendi! Muito bem! Vampire! Eu vou! Vampire! The Count of Pestilence! Hell! Decay! The Count of Pestilence! The Count of Pestilence! The Count of Pestilence! O que eu vou jogar é a melhor coisa! Eu poderia ser do carro meu, mas eu não vou colocar no meu poder. Para poder rodar Warhammer mais de boa. Porque por mim, se eu jogo Warhammer até assim, eu não consegui mais nem levantar a mão do mouse aqui, velho. É um jogo que eu não enjojo de jogar. Deixe os fantasmas da frente empolgados, apesar de pegar essa magia. Deixe os fantasmas da frente empolgados, apesar de pegar essa magia. é isso também. Cara, algum mapa custom de mod, velho. Tem tipo um trecho de cada 2 do Carlos nele aqui. Ele pegou a magia, trouxe o qual foi e já me machucou pra caralho. Estou procurando a moralzinha dos rapazes aqui. Estou em seu lado. Nessa distância não tem magia que jogar em mim. Ao menos não deveria. VAMPIRE! VAMPIRE! At once! Se pegar ele. In chair dele. rapidamente, uma vez e uma vez! O que é uma batalha? Leve-os! Vou virar o bichão para matar ele Só vou mandar direitinho aqui, vocês vêm para cá, quantas minhas? Pode ser que alguns de vocês morram no processo, mas como diria Lord Falcoad, esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer Você fica aqui para curar, você fica aqui para curar esses daqui Você fica aqui, você fica aqui E vamos usar o cabelo Você fica aqui Ok, K Cuidado ular poder! Parabéns ao voo, Senhor! E aí tudo bem que eu estou com esse circo, já estou com a mão Não está certo Não estou... Eu vou tirar o olho por 2 segundos, e todos os arquivos estão virando os monstros da batalha Por Silvania Seu desejo? Eu acredito Nós somos a nova Não acaba sem mover nenhum Não acaba sem mover nenhum Não acaba sem Não acaba sem Não acaba sem Não acaba sem Por favor, a avião Tão escuro brigando agora Tão escuro brigando agora Tão escuro e os heróis Mata que der Vou tomar uma olhada de susto ele também Vê como ela tomou tanto tanto de fogo Acho que ela tem fraqueza por que o fogo vira aquele monstro Ela morreu muito rápido com as flechas Deixa eu ver, minha general Vamos pegar aqui Reposição Tava na passagem de turno Rang 2 Ainda nem sinal do Yuan Buu Tava na passagem de turno 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 O Zalming está na facção Puta, é verdade, ele está se faxando aqui Então a Miawing deve estar com eles Depois eu jogo uma campanha de Sigmold Com aquele mod que deixa toda a mecânica dele O único e exclusivo do Zalash Eu já tenho campanha de Sigmold gravada já Vai demorar até que eu rejogue com o senhor Provavelmente nem vai acontecer na verdade O único senhor antes que eu rejogo no canal É se eu só joguei com ele quando ele era de mod E lancei ele oficialmente Pode ser que eu bule a regra que eu faço Só para jogar oficial para comparar Mas se for isso, se já é oficial É muito difícil que eu vá jogar de novo no canal Posso até jogar em AWP um dia Mas eu sei que o Bolin não é um cara que eu Nossa, acho muito pica para jogar de novo Mas eu não tenho tempo que eu vá jogar de novo e a facção da Yen morreu e ela teleportou de volta e a Yen voltou dos mortos? brabíssima morreu mas passa bem, vamos falar dos Revenants que está com você expande as bordas de Sylvania você tenta vamos reanimar uma tropa aqui que você perdeu uma pode ser, deixa eu ver, pode ser uma vez agora, matem sim morre acaba que nem morreram essa noite a escuridão vem pronto aqui vamos colocar crescimento dinheiro deixa eu mexer todo mundo e depois eu faço as construções com a Donzela você foi passear e já voltou mas a gente tem um caminho para cá vai chegar tempo para fazer alguma coisa você a gente estava brigando com o Kulik Eclipse segua-me move sim, você será uniforme exame com sono vem até aqui sonju eu não acho que você peita essa galera toda aqui não não tem 20 na guarnição sim, o Neferatu estava certo a gente pode fazer uma bomba bait aqui move vai tentar isolar eles vai tentar isolar eles o problema é pegar a guarnição junto o problema é pegar a guarnição junto mas essa área do grano aqui, não se aguenta destrutura então era Pico vai rolar tem que lutar é é 0 que não será que? é o seu é em 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 lá Eles vão ver. PRAISE THE IRFATHER! CORRUPT DESIGN! É feito! Seeking elementos. Master Networks! E agora? Existe um, vamos o melhor. us Vou trazer! Vamos! 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 Bom dia, vamos! O que é isso? 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 A gente vai se esplendiar e dar uma volta com elas, pegar os arqueiros, mas essa é só o fim Seu tempo chegou Eu preciso blood Blood rich ? ? Excelente manchina tem ali, olha só uma maçã de manchina a gente vê isso? avocada vc 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 E aí 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 E aí